Vamos lá minha gente, você que tá aí do outro lado, olha só. Vamos dar o resultado da promoção Sazon, a ganhadora do micro, a ganhadora da TV primeiro, porque é o primeiro lugar, primeira colocada. Essa é a ganhadora da TV, a Amanda Paula da Silva do Jorge Teixeira, tá? Você ganhou uma TV LED de 32 polegadas, viu Amanda? Tem que vir buscar que dia, diretor, que tá agendado aqui pra poder fazer a entrega. A gente vai entrar em contato contigo, tá Amanda? E a ganhadora do micro-ondas, solta aí a ganhadora do micro-ondas, que é a Débora Amigail e a Dominique, que são essas nenéns lindas e que virão pra entrega também, a gente vai entrar em contato, tá? Agora premiado, agora diretor, agora premiado, eita que a cansa tá preta! Agora premiado no ar! Reverso 92, esse é o jeito reverso de ser, a gente vai lá pra Alvorada. Beijo pra ti que tá aqui assistindo, tá? Não diga alô, diga reverso 92, o seu jeito reverso de ser, atenção, alô! Reverso 92, o seu jeito reverso de ser... Levar-se com a boca, levar-se! Fala com a nossa produção aí, porque você ganhou! Ganhou! Quem tá em casa aí, contigo? Quem tá em casa aí, contigo? Aqui! Hã? A família toda! Família toda! Tá a família toda aí! Fala com a nossa produção então, que ela não tá mais conseguindo me ouvir não! Gente, olha, eu vou rapidinho, enquanto as meninas estão aqui, quer ser do gogão, que eu já tô aquecida, eu vou ali dar uma dica pra você, presta atenção, porque tem uma dica show de bola pra você ainda! Pessoal que não vinha dica, né? Vamos lá? Presta atenção, hein? Vem cá, vem! Ovo, para aí, presta atenção no que eu vou falar, queda de cabelos, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o E-Makeup Hair. E-Makeup Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí, uma menina que trabalha comigo me indicou E-Makeup Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. E-Makeup Hair funciona mesmo. Viu só? E-Makeup Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de E-Makeup Hair em 83% dos casos. Você encontra a linha E-Makeup Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exigem E-Makeup Hair. Troca de farmácia, mas não troca E-Makeup Hair por outro produto. Só E-Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Viu aí, né? Só E-Makeup Hair que tem a garantia de qualidade. Gente, olha só. Vamos continuar falando com as meninas, mas deixa eu pegar aqui o nosso CD, que eu perdi o sinal aqui do retorno, viu, diretor? Tá uma onda hoje, tá o fechamento. Meu fechamento é você hoje. Olha, gente, elas cantaram aqui ainda um pouquinho o Medo Bobo, da Mayari Maraíza, que tá no CD que vai estar amanhã, no domingo, ou melhor, no jornal Amazonas em Tempo. Então amanhã serão 10 mil CDs desse daqui, que vai estar dentro do jornal, que é pra você passar a semana toda cantando todas as músicas, pra não fazer feio no dia do show, né, Lu? Rapaz, essas músicas dessas meninas são muito boas. Aí tu tava cantando aqui, eu tava aqui, será que tem, será que tem? Procurei, procurei, tem. Tá aqui, Medo Bobo, da Mayari Maraíza. Quer agradecer alguém pela dupla aí? Sim, né, com certeza. Ah, fala primeiro. Pessoal do nosso fã-clube, né, que estão ligados aí. Um abraço pro presidente do fã-clube, que é o Carlei, viu, Carlei, beijo, obrigada pelo carinho, sempre. Um abraço também pro Pepeto, que é um dos nossos patrocinadores, a Márcia, Paleta. Obrigada, a gente abraça também de volta. Mentira, mas não sou eu a Márcia, né, a Márcia é outra Márcia, a Márcia não sou eu. Mais alguém? Ah, um abraço pro meu cunhado, o Eric, ele tá ligadinho. Quando eu saí de lá e perguntou, Luana, onde é que vai passar, onde? Aí eu falei, olha, é lá, na TV em Tempo, SBT, o programa agora. Aí ele, eu vou ligar, ele deve tá ligadinho assistindo a gente, manda beijo, Márcia. Beijo. Beijo, o Eric, beijo, beijo, tá cunhado, beijo pra vocês. E agradecer a vocês, a produção do programa também, o Luan. A gente que agradece. Beijo, Luan. Não, não manda beijo pro Luan. Não manda beijo pro Luan. Maravilhoso. Maravilhoso. Não manda beijo pro Luan, que eu vou desligar todo o microfone. Não manda, porque o Luan é muito chato, o Luan bate a cabeça, bate a escova na minha cabeça. Não quero beijo pro Luan. Obrigada, viu, Luan? A gente que agradece, viu? A gente que agradece. Vocês são lindas, tem a voz linda. Obrigada, obrigada. Eu fiquei impressionada, se eu tivesse essa voz, eu tava... Olha, e hoje mais tarde é no Bar da Brahma, viu? Isso. Bar da Brahma e amanhã 092. Todo mundo convidado. Eles vieram direto da festa, estão viradas, mas aqui pode vir viradas. Só cantor que pode vir viradas, avisando pros funcionários, tá? Só quem pode vir viradas aqui é o cantor. E hoje elas estarão no Bar da Brahma, a partir das 21 horas e amanhã na 092. A partir das 22. A partir das 22 horas. Som na caixa. Vamos cantar. Muito obrigada, gente. Beijo, pessoal. Você é bem amigo, hein? É, já tá ficando chato, não é? A enche a som de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se que dói me doer, sim, em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, sim, em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. E pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Chorando, arrependido, quer voltar atrás. Já deu. Cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com... Muitos normais...